O Trilho do Castelo de Ternafiel de Bastosso Este Trilho pauta por passar por paisagem florestal e também por paisagem rural Estamos aqui num local que se chama Lugar da Torre, aqui em Passo de São Julião Este local fica precisamente junto ao percurso pedestre do Castelo de Ternafiel de Bastosso E é um local que ainda conserva um conjunto edificado de casas típicas daqui da região do Minho